Suelen Willers, de Santa Maria. Lando, em um dos episódios da Cultura de Excelência, o Sami Obara comentou sobre a sua experiência na construção do OBEA, envolvendo realidade aumentada. Poderia compartilhar conosco essa experiência? Ok, realmente é a saideira. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, Suelen. E para quem não conhece o OBEA, é a grande sala onde o pessoal põe os indicadores de processo e tudo para fazer a gestão de projetos e tudo mais. Teve um dos casos onde a gente colocou, normalmente a gente coloca num quadro virtual, pode ser o Miro, pode ser o Whiteboard, qualquer um desses tipos. Porém, teve situação onde para estar mais imerso, eu até estou procurando aqui ao mesmo tempo o videozinho que eu mostrei, e onde a gente está imerso nesse ambiente e consegue comunicar e estar no Gamba, provavelmente, com o pessoal ao mesmo tempo em real time. Esse daqui é o vídeo que eu estou mostrando para vocês. É o caso do VR Office, que eu mostrei na época, na ocasião, onde é um escritório virtual, isso aqui é realidade virtual, onde tem essa linda vista aqui, que pode até engajar as pessoas a trabalhar remotamente. Aí vocês estão vendo as mãos. E do outro lado, a gente tem a sala OBEA. Vocês estão vendo aí a sala gigante com as paredes, onde o pessoal pode colocar os indicadores de processo e tudo, fazer a gestão do trabalho. Tem a tela aí, você pode convidar os colegas, todo mundo junto, colocar os post-its, as anotações. E fazer, a gente deixa todos os indicadores customizados e a gente põe nesse ambiente de trabalho toda a gestão do projeto e o pessoal ao mesmo tempo trabalhando, revisando as ações, o cronograma, se está ok ou não, apontando os problemas e resolvendo junto, em equipe, de forma colaborativa. Essa foi a experiência. Legal, cara. Incrível. É bacana a gente abrir a nossa cabeça para essas possibilidades e novas tecnologias que vêm para nos ajudar.